Fala galerinha do canal aí do curso de barbeiro Eu vou estar mostrando pra vocês uma técnica Que um aluno estava executando esse tipo de corte aqui Executou, só que Está tendo um pouco de dificuldade na hora do encaixe desse cabelo Olha aí Por que? Porque esse cabelo aqui Esse tipo de cabelo é um cabelo Que quando tu vai fazer o pente corrido Tem cabelo em todo tipo de direção Menos pra baixo Então dificulta mais ainda na hora de executar o corte Eu vou estar explicando um pouco dessa técnica Vou botar a mão na massa aqui pra vocês Primeira coisa aqui Eu vou jogar a mão pra frente Não tem não Só tem esse menorzinho aí E quer marcar a mão? Passa essa divisão aqui Do outro lado Passa mesmo Procura aqui a entrada E puxa minha divisão diagonal em 45 graus E pinti o cabelo o máximo pra ele poder descer Passar pra cá Vou fazer esse encaixe aqui Vocês observam aqui Pode focar mesmo bem em cima Que o cabelo ali sobe Então como é que eu tenho que vir? Eu venho aqui Bateu na rede Eu vou cortando Venho de novo aqui E corto Esses que estão assim Vocês viram o contrário Só que você tem que esperar bater nessa rede Olha aí Olha um tanto de cabelo agora E eu venho Tirando Por cima agora Só o que tá batendo na rede Depois eu venho Depois eu venho de cima pra baixo E espero bater na minha rede E venho Aqui o mesmo sistema Deixa eu bater na rede Depois eu venho ao contrário De novo Agora vem aqui Contrário Olha um tanto que bate na rede Eu venho Cortando Não precisa rapidez Automaticamente Ele já vai Se encaixando Pega aqui Se precisar Vem de novo Agora pro outro lado Aqui Olha esse lado aqui Segura aí Vem aqui Ficou escuro demais Vem Vira só pra clavo Quando tivesse frente Com o espelho lá Pega desse outro lado aqui Olha aqui Melhorou agora Vou entrar aqui Passou Começou a olhar Eu vou cortando Corta 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 Só que tem umas Que estão subindo E eu venho agora Invertida Vem de novo Eu só corto O que bate na rede Vem aqui Gira aqui Já Vou Cortando Olha as pontinhas Que tá batendo na rede Que eu tô cortando Vem aqui Corta aqui Eu já vou jogando aqui Pra trás Vamos ver como é que vai ficar Fiz essa jogada aqui Eu observo aqui Ficou bem leve Uma marca E eu venho tirando Toda essa marca Essa marca Vem mais pra cá Garante esses cortes Que são os mais dificultosos Porque Porque o cabelo Ele é rebelde Ele tá mais na direção Pra cima Do que pra baixo Então às vezes Tem que vir contra Vem aqui Essa parte aqui Rebaixa ela todinha Olha aí É um canto Aqui eu tô vindo contra Agora eu vou a favor Vou a favor Vou a favor Jogo pra cá Eu venho contra Eu uso o pente de avesso Contra Bato na rede daqui Agora eu venho normal Aí vocês aproveitem Compartilhem esse vídeo Deixem seu like E aguardem o próximo Ó Ele vai Vou fazer uma conexão Mostrar mais pra mim Ele tava falando pra mim Pode salvar Depois eu já quero Eu vou Tchau Tchau